Pela visão, PH Shake do Youtube, é outra parada, entendeu? É só o de poro grave Brás tatuado, brás tatuado, brás tatuado No coco de baixa, ela sarrando no meu piro e eu com Muito embrassada, ela sarrando no meu piro e eu com Muito embrassada, ela gosta No coco de cima, John Tech, no coco de baixa No coco de cima, John Tech, no coco de baixa Brás tatuado, brás tatuado, brás tatuado No coco de baixa, quando sexo é bom, não tem como Elas voltam mesmo, quando tapa é forte, não tem como Elas voltam mesmo, provado o mel é do caralho Elas voltam pro vato o veneno e vai descendo na cobra Vem, ó, e vai descendo Vai, com a serequinha no talento e vai subindo Vai, com a serequinha no talento Prova da minha cobra até sair do veneno e vai descendo Vai, com a serequinha no talento e vai subindo Vai, com a serequinha no talento Prova da minha cobra até sair do veneno Prova da minha cobra até sair do veneno Prova da minha cobra até sair do veneno Aí, 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 esse é meu mano do Caruso Caruso, esse é meu mano do DJ G É só putaria sem censura, né? DJ Pita, DJ D Estude gang, você tem que falar, né?